Música 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 Olha a mensagem Tome Tome Tome, me escuta Ele é o empreiteiro Não posso perder esse emprego Eu entendi Vamos falar sobre isso amanhã Falando sobre isso amanhã Que tl damage Chega pra lá Que dia divertido no trabalho Tome Que que você está fazendo, acordado? É tarde Ai que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir mas ainda é hoje Caralho O que o amor, agora eu não tenho energia pra isso De novo, mano Tome Quê isso? Urso aniversário Você está sempre reclamando do relógio quebrado, então eu pensei, sabe como é, gostou? Querida, é legal, mas eu acho que está parado, não é? O que? Não, 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 não. Onde eu arrumo a grana para isso? Drogas, eu vendo drogas pesadas. Que bom, pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Capto? Caputou, merda, caputou. Ô biriri, ô biriri. O que foi isso? Mano, o quarto nos Estados Unidos é muito louco, mano. Ó logo um skateboard ali, ó. Skatão, pá. Tem uma parada aqui, o que é isso aqui? Droga, esqueci de dar isso aí. Congratulations. Ah, daqui é o bagulho do aniversário do pai dela, tá certo. Eu vi que tinha um reflexo no espelho aqui, top. Ó lá. Telefone por favor. Ela curte astronomia, vai ó. Planeta. Pai? Jornalzinho, jornal eco. Picos de internação nos hospitais da área aumenta 300% da porra, devido a uma infecção misteriosa. É, foi aí onde começou a putaria da zumbizada. É, pico da pandemia aí, ó. Papai? Papai? Seu pai não tá aqui não. Você tá aqui? Onde é que você tá? O que foi isso? Pai? Eu nunca zerou o primeiro, né? Eu zerei o primeiro, não zerei o segundo. Pai? O bagulho explodiu tudo? Primeiro é legal. Pai? Porque não tem na casa. Pai? O que está acontecendo? Caralho, a casa é muito louca, né, mano? Eita, a polícia está passando. Parece a casa do Uncharted. Nathan Drake. Cozinha para... Padrão, né? Estados Unidos. Hoje estou ouvindo o telefone tocar. Cadê? Aqui, ó. Olha ele. Oito chamados perdidos. Onde é que você está? Me liga. Uma oi. Caralho, bagulho, já era Android já, vai. Hehe. Vou voltar para casa tarde, hoje à noite. Podia pedir... Por que podia pedir comida? Te vejo amanhã. Papai. Ih, mano. Meteu louco. Cozinha, pá. Oxi. Você viu ali? Ah, não. Meu reflexo. Não, mas tem a... A balança ali com o pneu está... Está se mexendo, velho. E aí está você. Sarah, você está bem? Está. Alguém entrou aqui? Alguém entrou aqui? Não, alguém entraria aqui. Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você está me assustando. O que está acontecendo? Você vai me escutar. Tem uma coisa errada para mim. Acho que estou doente. Como assim doente? Não. Ixi. Vai. Pai? Pai, você está me assustando? Pai. Estou me assustando. Meu Deus. Não. Não. Vamos. Você atirou nele. Eu vi ele hoje de manhã. Tem alguma coisa ruim que está acontecendo, não é? Temos que sair daqui. Está me entendendo? Ok. Vamos, vamos. Tudo bem. Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos lá. Entra lá. Tudo bem? Estou bem. Dá para ouvir o rádio? Claro. Obrigada. Sem celular, sem rádio... Estamos tudo bem. Há pouco, o autor não está lá para a boca. Como ele disse, Disseram que eles morreram? Acho que eles morreram. Encontrei com a minha vida toda. Dome. Eles vão picar a mula da cidade. Já bateu um carro ali. aqui, ó. Do Luiz? Pegou, foi fogo, mano. Ah, porra. Estamos doentes? Como sabemos? Disseram que não são as pessoas. Dime não trabalhou na cidade? Certo. Dime não trabalhou na cidade? Certo. Vamos ver pra eles, senhor. O que você está passando? Eles têm espírito. Nós também. Nós temos espaço. Dime! Pai! Devemos ter ajudado. Caralho, deixa o pessoal para trás, mano. Vixe. Vixe. Gente, pode voltar. Vixe. Meu Deus, o senhor vai. Vixe. 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 Vai no meio, caralho. Vixe. 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 Eita porra! Nossa, mano! Nossa, mano! Os bichos... Os bichos estão arregaçando! Os bichos saem do Vex? Os bichos saem do Vex? Ixi... Mãe? Estou aqui! Estou aqui! Me dá a mão! Minha perna está doendo! Muito! Nós temos que correr! Deixa a chave! Vamos querer! Segura-se! Estou bem! Vamos embora, Tom! Vamos embora! Não sei onde que é, mas... Vamos embora! protections! Então começa em frente! Bequestras! Como chegando em frente? Não! Porra! Vamos Tom, vamos embora, vamos embora, abre o bagulho aí Vamos Toma! Opa porra! Tá! Vamos Toma! Nossa! Ele acabou! Estamos quase lá, estamos quase lá! Bish! Vamos embora! Vamos! Vamos! Vixe, mano. Vixe, eu vou sair fora daqui, porta. Vamos, Joe. Mula. Vem cá, mula. Vixe, mano. Ah, mano. Bora. Tá tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda, por favor. É a minha filha, acho que quebrou a perna. Ok. Não estamos doentes. Alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tomo? Deixa você no lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Nossa. Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Caralho, mano. O maluco meteu bala. O que é o que é? Mesma as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que sou Dorian. Você vai ficar bem, fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que Dorian. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sara! Querida! Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos! Não! 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 Por favor! Meu Deus! Por favor! Por favor! É! The Last of Us! O número de mortes confirmadas passou de 200. O Governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem o burocrata no poder podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. A última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as noções de inverno atingiram um nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os camos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se que ele estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos vagalumes.